Com sol e chuva, você sonhava que ia ser o melhor depois, você queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. Sem o segredo, você tem medo, só pensa agora em voltar, não fala mais agora, não anda me sapatá, tudo o que você devia ser. Sem o segredo, você tem medo, só pensa agora em voltar, não fala mais agora, não anda me sapatá, não anda me sapatá, não anda me sapatá. Sem o segredo, você tem medo, só pensa agora em voltar, não anda me sapatá, não anda me sapatá. Mas não importa, não faz mal, você ainda pensa e é melhor do que nada, tudo o que você consegue ser. Sem o segredo, você tem medo, só pensa agora em voltar, não anda me sapatá, não anda me sapatá. Sem o segredo, você tem medo, só pensa agora em voltar, não anda me sapatá. Sem o segredo, você tem medo, só pensa agora em voltar, não anda me sapatá. Sem o segredo.